Um livro que eu sugiro fortemente para vocês, foi o único livro que eu achei. Eu acho um tópico muito importante, mas só achei um livro falando sobre o Publish or Perish. Porque quanto mais a gente fala dessas coisas, melhor vai ser. Para a gente poder realmente construir um sistema acadêmico mais justo, um sistema acadêmico mais justo mesmo. Porque o objetivo da pesquisa, em geral, deveria ser servir à sociedade, deveria ser melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da sociedade, aplicar os conhecimentos. Mas, em geral, o Publish or Perish é realmente um escudo que os acadêmicos criaram para evitar a responsabilidade de que o conhecimento tem que sair do mundo acadêmico. Então, você cria um escudo, que é publicações, e daí você decide quem é mais importante e quem é menos importante. Esse livro fala disso. Ele comenta casos, por exemplo, de matemáticos que fizeram modelos para a economia, que criaram crises econômicas. Mas, assim, eles são muito respeitados e reconhecidos porque publicaram. Então, e tem, assim, novamente, eu acho um assunto polêmico porque, de forma alguma, eu estou defendendo que você não deva publicar. É bom deixar isso bem claro. Eu acho importante. E observei também que pessoas que publicam, em geral, são pessoas mais... Em geral, não é sempre a regra, mas são pessoas que estão mais abertas à colaboração, a falar da própria pesquisa. E tem também o lado oposto, né? Eu já vi situações de pessoas que publicam vários artigos, mas tentam conversar com uma pessoa, a pessoa não consegue conversar. E isso é bastante comum. Ou seja, a pessoa, ela é realmente... E porque, assim, não é difícil você meio que mascarar. Ou seja, você criar uma... Mascarar o seu nome. Ou seja, o que tem acontecido, em geral, no mundo acadêmico, é que as pessoas tenham criado, por exemplo, vocês tenham criado formas de aumentar a publicação. Como, por exemplo, a regra que na Universidade Brasileira, né? Eu observei isso na Universidade Brasileira, não observei isso no interior, onde que eu fiz o meu estado doutorado, mas na Universidade Brasileira eu observei isso com mais força, de que você é obrigado a colocar o nome de supervisor na sua publicação. E isso é horrível, porque você tira a total autonomia do jovem pesquisador. O jovem pesquisador se torna apenas um mecanismo pelo qual você consegue atingir o seu nome de publicação específica para virar professores juntos, A, B, C, eu não lembro muito bem do sistema público. Novamente, estou correndo o risco de entrar num ponto polêmico e, devido a isso, ser até criticado, porque a Udemy é um espaço público de avaliação de cursos, então é muito fácil uma pessoa prejudicar por causa disso. Mas, resumindo, eu achei importante adicionar esse curso porque é um tópico, na minha opinião, que você vai enfrentar e, mesmo que seja na calada da noite, você vai se sentir justiçado, porque você vai ver que você se esforçou muito mais, mas alguém arrumou uma forma de publicar e tem vários mecanismos para poder publicar e a pessoa vai sair na frente. Então, eu mesmo enfrentei muito isso.